Fala galera do YouTube, Wagner Vader aqui, novamente no detonado para iniciantes de Bloodborne, jogo exclusivaço do PS4, é isso aí, que tá de graça pra galera da PS Plus esse mês, hein, olha que maravilha, gente, Bloodborne de graça, valeu Sony, é nóis, hein, tamo aqui com a Mafaldinha, Caçadora de Papunças, é isso aí. Galera, vamos dar uma olhada aqui, ó, antes de começar esse vídeo eu dei uma farmadinha em off pra poder comprar o martelo clerical, tá, e também o suficiente pra poder upar um level, tá, que eu preciso colocar em perícia, pra poder equipar o martelo, tá. Por que que eu comprei o martelo? Porque ele vai ser extremamente importante pra gente poder matar o próximo boss, lembra aquele brother que ajudou a gente lá na fera clerical, aquele cara de dois metros e caralhada de altura, o nosso querido Padre Gascoigne? Pois é, ele é o boss, tá, então, lembra que eu falei que ele era foda, mas não tanto? Pois é, exatamente porque ele quer o nosso corpo, ele quer o nosso sangue, ele quer o sangue de Mafaldinha, mas Mafaldinha, ela veio de Santa Catarina e ela é a Caçadora de Papunças, então ela não vai deixar o Gascoigne pegar a pele dela, pelo menos assim, esperamos, né, vai ser bonito eu tá falando isso e chega lá o Gascoigne dá uma surra na gente, Mas não vai acontecer isso não, não vai acontecer isso não, gente, é o seguinte, vamos nascer aqui na, e é na central, tá, onde o nosso atalho já tá aberto, gente, essa é, como eu disse, é um detonado para iniciantes, você é macaco velho de Bloodborne, cara, você vai ver isso daqui, você vai falar, é, mas cara, podia ter matado normalmente, eu sei, velho, tá, Mas eu tô ensinando uma dica pra quem tá começando, né, pra quem vai tomar um pau monstruoso do Gascoigne sem conhecer o moveset dele, porque o bicho, pra quem sabe, ele é rápido, forte e 13, tá, então a gente vai pra aqui, oi filho, tchau filho, a gente vai por aqui, tá, vamos descer por esse lado, A gente não tinha descido pra cá, mas a gente ativou esse elevador aí, uns vídeos atrás, oi gigante Pega esse visceral pra você Oi gigante O visceral está em promoção hoje Os bicho se retorcendo ali Até meio que bizarro Vamos lá Esse elevador a gente ativou lá no segundo vídeo que eu fiz aquela cagada de não gravar, né, mas depois eu mostrei onde era a ativação E ele desceu pra cá, aliás, ele subiu pra cá Tá Então agora, a gente vai seguir o caminho normal Pra gente poder Na faldinha tá com a tocha, literalmente, né É... pra gente poder Enfrentar O nosso padre Gascoigne Então vamos atrair essa galera aqui Todo mundo vê uma ruiva bonita e vem correndo atrás Mas hoje isso dá a sede, né Então uma faldinha é uma moça nervosa, tá Ela desce o machado mesmo Não a sede e a malfadia Na faldinha E não fale o nome errado dela Maravilha, vamos escolher os espólios Frasco de sangue, maravilha No começo isso é muito bom Bom, agora a gente saiu aqui de frente com o gigantão Então vamos enfrentá-lo Vamos lá que o Perry ainda tá em promoção, tá O Visceral ainda tá em promoção Opa Não dá uma raiva disso, cara Vamos lá Vem, filho Vem, filho Ô, Caspirófilis Aê Esse aí não tava querendo muito entrar na promoção, não Ó, a gente Vamos ser malandro aqui, ó Vamos usar uma progesterona aqui E pega o outro Assim a gente fica com o inventário cheio Vamos lá Se o Silvio Santos estivesse aqui Ele ia perguntar com a voz dele Porque eu não sei fazer a voz dele Você está certo disso? Não, né? Mas tem que passar, então vamos Ó, lembra da caixinha de música? Que o tio falou que era importante? Pô, Zé Vamos lá E cheio que Deus quiser Vamos lá Mafaldinha caçadora de papumpças de Santa Catarina Vamos assistir a cutscene Gente, eu vou ligar o ventilador aqui Vocês me desculpem Pode ser que faça vento no Barulho aí no No fone Mas se não Eu vou cozinhar Aí Padre Gascoyne ali Num dia normal Decepando uma cabeça Quem nunca, né? O Gascoyne, ele Ele é É É um caçador, né? E ele ficou tão obcecado Por caçar as feras Só que ele acabou Contraindo a doença das feras E virou uma fera E virou um caçador De qualquer coisa Inclusive de caçadores E a Mafaldinha Tá na mira dele Vamos lá Vamos usar a caixinha Rapidinho Que ele vem com uma vaca louca Opa Não deu certo ainda Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos atrair ele aqui pra cima Esse é o objetivo Vamos usar o nosso rolê Aqui de novo Olha lá Tá vendo? Ele tá sofrendo Toda vez que eu uso a caixinha De música Que é a filha dele Ele lembra dela Sofre E daí dá a brecha pra gente E pronto Travamos ele Ó É isso que a gente queria Bugar o Gascoyne Tá Ele fica tentando acertar a gente Daqui E não vai descer aqui embaixo Então por isso Então por isso que o martelo Claregal era importante Porque esse moveset dele Desse R2 carregado A gente pega ele direitinho Aqui ó Aí ó Sem dificuldade Nenhuma Você que tá começando Só porque eu falei É você que tá começando Bloodborne aí E Opa filho Não vem não Fique aqui Desce E tá tendo um pouco De dificuldade Aí no Gascoyne Segue isso aqui Que o tio tá falando Você não vai passar dificuldade Nenhuma Aqui eu não tô pegando Eu vou ter que descer um pouquinho Desce aqui Gascoyne Aí Agora já era Agora ele vai tomar Tudo Aí Virou lobisomem Opa Volta pra lá Filha Aí Nunca vi Rassalho de cobra Nem coro de lobisomem Ah lá Já era Já era Gascoyne Aí ó Maravilha hein Mais fácil que isso Só dois disso Eu garanto que muito Nego aí Não sabe dessa Vamos acender a lâmpida A lâmpida Não vamos voltar pra lá ainda não Aqui vai ser uma área Depois importante também Mas a gente vai falar disso Mais tarde Bom Vamos lá Ó Lembra que a menininha lá A filha do Gascoyne Falou que se a gente podia ir atrás da mãe dela Que a mãe dela usava um Um broche vermelho De joia vermelha Que não tinha como não ver E tatatá Tatatá Blablabli Ó o corpo da coitada Aqui ó Gascoyne Matou ela Fazer uma reverência aqui pra ela A gente vai pegar aqui O broche com joias vermelhas A gente pode terminar a quest lá da menininha Indo lá entregar a joia pra ela e tal Ou não Depois eu Depois eu vou decidir o que que eu faço No próximo vídeo Vamos aqui Descobrir A igreja da cura O distrito da catedral Bom Já não precisou mais disso aqui Vamos equipar o que a gente vai usar na próxima área Coctel Mogodove Antídoto sim Claro E Vamos trocar isso aqui Vamos jogar Vamos pôr um caralhau aqui Maravilhoso Bora bora Uma faldinha Ceifadora de papunças Você não sabe o que que é papunça? Ah Papunça é um Bicho muito feio Ó Essa aranha de Burgenworth Aqui Ela é muito importante Na lore do jogo também Ai ai Funcionou Aí Ferramenta De gema de sangue Agora a gente pode colocar Gemas de sangue Nas nossas armas Bloodborne Não basta Upar A arma Tá É Você tem que colocar Gemas de sangue Nela Tá Pra ela poder ficar mais forte No começo Você só tem um slot Depois Você vai prosseguindo Você vai ter três slots Você começa com gemas fracas Depois você vai pegar As gemas top As melhores gemas do jogo Estão Nas Masmorras Dos cálices sagrados Que isso É um assunto Pra outra hora Tá A gente vai fazer os cálices Também Mas lá pra frente Bonita Essa Essa capela Aliás Bloodborne É um jogo lindo Me perdoe os cachistas Não sou sonista Nem nada Mas Eu sempre fui Multiplataforma Mas esse jogo É foda Esse jogo É demais Cara Olha a voz Desse cidadão Velho O que que se passa Na cabeça De um Cara Que vai fazer Um cast De dublagem E falar Eu acho que Eu vou pegar Esse cara aqui E vou colocar De voz Daquele cara Decrépto Lá Da capela Vai ficar muito bom Direção de dublagem É Horrível Em português Tá Em inglês É maravilhoso Ele quer que a gente Traz todos os NPCs Pra cá Então todas aquelas Portas que a gente Bateu Alguns Eles vão Depois quando a gente Voltar lá Eles vão perguntar Se a gente conhece Um lugar seguro A gente fala que sim Tá E eles vão vir Pra cá Tem alguns Que você não pode Aliás Um Que você não pode Trazer pra cá De jeito nenhum Ele mata Todo mundo Que tá aqui Mas eu falo Dele depois Bom Esse portão Que vai abrir Depois Vai ser bem importante A gente poderia Comprar uma Uma chave Pra ir Direto pra essa Outra área Que eu tava Olhando agora Mas nós não vamos Comprar Eu vou fazer Um outro caminho Porque essa chave É muito cara Então a gente vai Realmente pra Antiga Yarnan Mas isso No próximo vídeo Tá A gente vai agora Pra Pro sonho do caçador Fazer uns ajustes Aqui E Depois já vamos Encerrar o vídeo Vamos ver o que Que a gente consegue Upar aqui Com a nossa bonequitia É A voz da boneca É bonita Cara Mas aquele cidadão Lá Bom Quem cuida de vindo É bombeiro Mas vamos colocar Um pouquinho de HP Aqui Que não começa Depois já vai Descer em força Tchau Você vai me causar Muita dor de cabeça Lá pra frente Então Ué Eu não peguei A A ferramenta De De runa Gente eu sono Tá Ferramenta de runa Pega lá Pra frente Pega lá Na 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 casa da bruxa Agora É a de sangue Então vamos colocar Uma geminha de sangue Aqui No nosso manchado Ali ó Tá vendo Já aumenta Um pouquinho O dano No começo É bem pouco As gemas São bem fracas Mas Já é Uma ajuda Olha lá Foi de 138 Pra 141 É No começo É muito pouco Mas Vai ajudar Galerinha Aquela dedada Marota é gostosa Compartilha com os Brothers Não é inscrito Inscreva-se Nada disso Machuca Não dói E não vai te fazer Passar vergonha Valeu Grande abraço Do Tio Vader Até a próxima E tchau Mafalda